Opa, pera aí, eu tô me antecipando, a festa é logo mais ali em cima, mas estamos aqui na entrada do Arraiá do Cabral 2022, esse Arraiá que vai ficar na história em São José de Acuípe. É meu primeiro ano aqui em São José de Acuípe, estou amando, a recepção é maravilhosa, as bandas são perfeitas. Música Falo pra você do mais profundo, sincero, de coração, que eu fico arrepiado em falar, é bom demais estar numa praça lotada como essa aqui em São José, o Arraiá do Cabral, muito bem organizado. Quero parabenizar a Prefeitura Municipal, a todos que diretamente contribuíram para que esse evento acontecesse. Eu só tenho a agradecer a vocês por esse convite maravilhoso, poder estar aqui, tocar um pouco do forró tradicional. Eu sou o Sandro de Castro, sanfoneiro, desde os 14 anos de idade, nasci na cidade de Crato, Ceará, onde era 40 quilômetros apenas para a cidade de Luiz Gonzaga. Então nasci sobre essa influência do forró e eu tento, através da nossa música, através da sanfona, trazer um pouco de alegria para vocês, dessa tradição, dessa cultura maravilhosa, que é o São João. Música Delicioso demais poder dançar, cantar com esse público maravilhoso. Para a gente, como o Sandro falou, foi um prazer enorme estar nessa cidade maravilhosa, ser acolhido por vocês, muito bom mesmo. Para a gente é um prazer preparar tudo isso para vocês, porque vocês merecem. Uma noite muito agradável, maravilhosa. Parabéns à Prefeitura de São José de Jacuípe. Está de parabéns. Estou amando muito. Música Agradecer a vocês da imprensa, né, por estar sempre nos acompanhando, nos dando a oportunidade de estar junto com o povo, contagiando. E estar em São José, para mim, é um motivo de muito orgulho, né? Depois de dois anos de pandemia, depois de tantas dificuldades na vida, tantas vidas perdidas, e hoje estamos de volta, revendo os amigos e podendo cantar nas praças públicas. Isso é gratificante. Agradecer ao nosso bom Pai eterno por dar a nossa saúde, a nossa vida e estarmos juntos mais uma vez. Foi espetacular, organização excelente, policiamento tranquilo. E aí é isso aí. Depois de dois anos de pandemia, sem festas juninas, hoje em dia estamos aqui para comemorar. Vai morar em grande estilo, curtindo aqui o Arraiá do Cabral, com essa excelente organização, transmissão, nota 10 aqui em São José do Jacuípe. Música Olha o passeio do meu! Música Hoje é dia de bebedeira, eu chamar a galera pra cair na bagunceira. Hoje é dia de comer água, se balançar na raba e depois fazer besteira. Aí ó, chama todos com tatinho pra fazer a putaria. Hoje é rave, é piseiro, dia é de fazer elogia. Dia é de virar o lindo, beijar, fazer amor. Quem é de São José, eu quero ver em cima de... Tira, vai, joga a mão pra cima. Bom dia, Ed, bom dia meu amigo Foguinho, do melhor portal, o melhor site da Bahia, Foguinho Eventos. Hoje a gente tá trazendo um repertório bem atualizado, um repertório muito bom, com muitos forrós também. E estamos vindo de um outro show lá da cidade de Macajuba. E pra brilhantar mais aqui o Arraiá do Cabral, que é um dos São João, que é o mais curto aqui em São José. Hoje a gente vai botar o bicho pegando. Hoje vai ser daquele jeito. Quero agradecer ao meu prefeito, Pérez, pela oportunidade. Eita, coisa boa! Puxa, bebê! Aí, chama, chama, chama! Olha a pegada! A gente fica alegre em 2022, tá retornando durante dois anos que não teve o Arraiá. Eu, como gestor, fico alegre, satisfeito dessa praça. Tá lotada no Arraiá do Cabral. Comecemos ontem, na sexta-feira. Muita gente hoje, também, nessa praça. Lotada, aquela hora que passa, atração no palco superior a outra, a cada momento que vem. E estamos juntos pra gente fazer um Arraiá melhor ainda em 2023. Foguio Eventos, cobrindo tudo. Você pode acompanhar mais detalhes aqui no nosso site.